Nos últimos tempos, Arnais tem estado, como é óbvio, acompanhar a situação social e política do país e estamos preocupados com algumas situações que, entendemos, requerem algum posicionamento face a evoluir a própria situação em função das suas circunstâncias. Então, nessa perspectiva que desejamos para esta conferência de imprensa, três assuntos que, para nós, devem merecer a nossa atenção e, obviamente, também está a merecer a atenção da própria sociedade de imprensa. A primeira coisa é que queremos lamentar a situação de droga na direcção. Nos últimos tempos, o país tem sido confrontado com a situação de comercialização e consumo de droga, o facto que foi revelado pela apreensão de dois grandes dirigentes do país em Portugal por terem acompanhado durante a viagem com a droga nas suas mapas. E isso nos preocupa, enquanto organização de cariz social, ou, sobretudo, enquanto uma organização que salvaguarda o interesse da classe juvenil. Como é óbvio, que nem emissão, em um país jovem, porque a maior parte da sua população é constituída pela juventude. E a juventude, obviamente, quando a situação é dessa natureza, quem paga mais, quem sofre mais com isso, é a própria juventude. Porque nós é que circulamos mais, nós movimentamos mais e qualquer consequência deste tipo acaba por nos avalar negativamente. Por isso, a Arnaz não pode, em nenhuma circunstância, ficar em frente, se não abordar esse assunto. A primeira coisa é que nós estamos preocupados, um país como a Guiné-Bissau, ter os seus próprios dirigentes. Neste caso, um trata-se de uma pessoa que trabalha no sistema judicial e outro é um político e, acima de tudo, diputado da nação. Ser preso por estar suspeito de viajar com droga, isso nos preocupa tanto, porque tem consequências negativas para o país e para a nossa sociedade. Também temos tido a constatar, nos últimos anos, jovens e adolescentes envolvidos no consumo e comercialização de droga no país. Isso não só na capital de Missão, mas também no interior do país. tem um tipo de droga que, nos últimos tempos, chamam de pelota, que, para nós, está a ganhar cada vez mais força na nossa sociedade e isso também tem as suas consequências imprevisíveis. Portanto, toda essa situação, do nosso ponto de vista, as suas consequências têm a ver, por um lado, em criar desarticulação entre instituições do Estado e própria sociedade. Toda a sociedade e todas as instituições podem estar a andar de costas giradas por causa desse flagelo de droga no país. Também pode aumentar a insegurança pública, porque numa sociedade onde há comercialização e consumo de droga, obviamente, é uma sociedade ameaçada por falta de segurança, quer das pessoas, quer das próprias instituições. E, ao mesmo tempo, pode haver aumento da taxa de doenças mentais. Nós, nos últimos tempos, temos que constatar muitos jovens nas ruas com problemas mentais e não vamos dizer que tudo tenha a ver com o consumo de droga, mas supomos que a droga pode ser um dos fatores principais que possa estar a conduzir muitos jovens a terem problemas de ordem mental. E a própria questão de descredibilização ou descredibilidade do próprio Estado é uma outra consequência que pode nos afetar, quer reforma direta ou indireta. O guineense não pode, em nenhuma circunstância, quando viajar, tem que ser mais prestada atenção de forma negativa nos aeroportos internacionais, porque são pessoas que viajam com a droga. Isso é muito feio para o país. A nossa responsabilidade, o nosso papel neste momento é trabalhar para a credibilização da imagem do país, quer ao nível interno como externo. Mas isso não pode funcionar quando haja alguns filhos do país que transportam drogas nas malas de um lado para o outro, porque não abona a boa imagem do país. Nós, cada vez mais, estamos a ter pessoas, sobretudo jovens, que estão a sair do país para qualquer parte do mundo e essas pessoas precisam de lá estar, circular, para não serem suspeitos porque são guineenses. Mas essa situação, claro, pode levar a qualquer guineense, não importa o estatuto social, a ser sempre algo de perseguição e de uma atenção especial de forma negativa sobre essa situação de droga, o que nos preocupa tanto e, por isso, queremos apelar a autoridades competentes, sobretudo do Ministério do Interior, no sentido de trabalhar para inverter essa situação. Uma outra questão tem a ver com a questão do emprego jovem. Nos últimos tempos também, desde muito tempo até esta parte, mas a situação cada vez mais está a ganhar nível que todos nós estamos preocupados, tem a ver com o emprego jovem. A nossa juventude, se notarmos e bem, estamos até a fluxo de jovens para as universidades, para diferentes institutos de formação no país e no exterior, mas essas pessoas, depois de terminarem a formação, não conseguem realmente inserir no mercado de trabalho. muitos não porque não têm qualidade para inserir, mas não há espaços para o emprego, não há empresas privadas para empregar as pessoas e o próprio Estado não tem condições realmente para albergar todas as pessoas. Portanto, deve haver condições criadas através do governo para que cada vez mais haja um investimento de privados, que venham mais empresas para investir no país e assim podemos realmente ter jovens que possam ganhar concursos e poderem se empregar. Porque, caso contrário, tudo o que estamos a falar aqui, sobretudo essa questão de droga, obviamente que a boa parte dos jovens são aqueles que não conseguem ter algo de fazer desde manhã até tarde, portanto acabam por refusiar na venda e no consumo de droga. Música 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 Música